Se você chorar em silêncio Como vou saber que sente minha falta Ouvi dizer que cansou de bancar o forte Sua bússola aponta pro norte do nosso amor Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que ouvi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento sofrar Meu perfume da sua cama Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no beijo Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que ouvi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento sofrer Meu perfume da sua cama Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no beijo Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento sofrer Meu perfume da sua cama Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no beijo Por que não me pede pra voltar?